Agora o pessoal vai mandar eu, você e o Marcelo churrascaria, eles falaram assim ó, manda o Voanésio churrascaria, uma carne do jeitinho que o Voanésio gosta, um chopes pro Voanésio, que daqui a pouco vai encontrar com o governador, vai tá frente a frente com o homem. Eu falei assim, bom, se é churrasco e chopes, o Voanésio gosta, gosta, hein Marcelo, o carro tá vindo buscar a gente, o carro tá vindo buscar a gente aqui, é a gente vai lá na churrascaria, tão vindo buscar, o motorista tá vindo buscar a gente aqui pra levar a gente. E onde ele vai pegar esse cara? Ele vai vir parar aqui ó, vai vir parar aqui na porta aqui, é meu Voanésio, hoje é dia de muita alegria. Que legal pessoal, daqui a pouco o governador aqui do estado de São Paulo tá aí ó, a hora que nós tiver de fogo, ele chegou. A hora que todo mundo tiver de fogo, tá vindo boa nele. Ai gente, tá indo longe o veinho, viu, tá indo longe.